e aí e o tomou o real de ele tá com uma quest aqui em exército da queda da legião então meu amigo é é ele que abre as portas para você tipo eu acho que é isso que pega quest dele tentar fazer peguei ele tá entrando aqui ele tá indo para o círculo aqui da de dar lá onde você pega o voo aí parou aqui na porta missão mundiais costa-partida a recompensa boa então é isso aí para liberar costa-partida já um passo estou pronto para começar o ataque a me ready aí fala com ele de novo só você precisa ser líder do grupo após o líder para mim vai lá cara beleza valeu só para chegar no lugar lá que já deixa liberado depois eu começo a fazer tipo costa-partida nossa deixa eu ver o vídeo sua vitória contra Gul'dan nos trouxe a chave para acabar com essa guerra com os pilares da criação prontos enfim temos o poder para expulsar os demônios do nosso mundo Gul'dan falhou e a legião também falhará é só isso daqui você vai lá oh o idoso ele não vai passar para ele não pode ser um grande nunca vai se tornar para orar mais uma pessoa como se fosse um grande buraco e aí você é você quer ir em então na hora para que eles estão fazendo um grande buraco simples na hora não pra você não está o que daqui eu não vou fazer Stan més agora não tem essa coisa de você não vai conseguir o que é isso que você tem uma coisa de no dia em que aceitei o fogo viu em minhas veias meu destino me foi revelado uma grande cruzada que chegaria aos limites da criação essa foi a visão que você me mostrou Tô assistindo o vídeo É tipo 10 FPS Não sei porquê Mas tá lagando o vídeo Tipo, não, né Não tá lagando, ele parece que fala meio travado Talvez você tenha esquecido O nosso destino Talvez você tenha Desistido Eu paguei por esse destino Com o meu mundo Chegou a hora De tudo isso acabar Cara, acharam da laranja de novo Mas que carai, mano Queimem tudo Até as cinzas Queimem tudo Até as cinzas Depressa Precisamos de você Na linha de Ah, é o cenário agora, mano É o cenário pra liberar Eu vou até fazer como se fosse um vídeo Porque depois eu vou cortar essa parte aqui E postar lá no YouTube TÓBS Nossa vestida na praia ao sul Enfrenta grande resistência Preciso de você liderando nossas forças Enquanto eu cuido das naves Temos que tomar as ruínas No lado oeste da ira De lá Podemos deslocar nossas forças Até a nave central Acima do motor da alma A legião não vai vencer hoje Vamos mostrar a ele o poder da união O Azeroth E o Lucas tá aqui comigo, tá? Ele não tá jogando, mas ele tá no Discord Então se vocês ouvirem uma voz sedutora É dele E aí galera Agora vamos ver o que eu tenho que fazer Proteger a praia Protect the bitch Mano, uns infernal aqui gigantes Ou esse infernal view que eles fizeram Ficou muito show, né? Tipo, não é infernal É o guarda view Quebra osso, quebra cercos infernal Muito louco É que essa expansão aqui Agora ela já tá quase no final Tipo, tá chegando no final, né? Ainda faltam uns 10 meses ainda pra ela acabar Mas tipo Pra galera que fez isso aqui a primeira vez Mano, devia ter sido muito foda Chegar nesse cenário aqui Sabe? Ah, mas... Ah, eu tava na época, né? E realmente foi... Foi bem legal Tipo, eu participei quase ativamente nessa expansão Você fez de galera? Tipo, você tava com seus amigos jogando Aí você joinou o cenário Ou você foi fazendo tudo sozinho também Igual eu tô fazendo? É, esse cenário aí eu acho que ele é o único mesmo Não dá pra fazer com outras pessoas Entendi Isso aí é... É só seu, assim É meu É íntimo Mano, você lembra o nome do cara que... É tipo, é o Valen É o cara que foi pros Drynail lá, né? O que o Jaden é o que tá caçando eles Que nem um retardado Tem mais um Você sabe o nome desse último? Caramba Eram três... Eram três líderes em Argus lá Quando o Sargera chegou Causana Ah, eles estão mortos, né? Eu acho Como que ele chama? Eu acho que eles morreram, esses caras Mas... Eu... Eu não tenho certeza Ah, entendi Entendi Cara, foi muito comédia Tipo, eu não sabia, né? Que... Sabe aqueles Naru? Que são aqueles... É como se fossem deuses de luz e proteção Não sei o que lá Que tem lá na... Lá na Inha Zodar Aí tem os Drynail lá Aí tem esse Valen que ele... Tipo, ele reza pra esses Naru, né? Aí eu falei Nossa, mano O que que é isso aqui? Deve ser uma entidade protetora e tal Só que eu não sabia que era um deus, velho Aí no vídeo eu falei que o... 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 Que o Jaden era filho do... Do Valen Nossa, mano Altas bosta Aí você vai lendo a respeito do assunto Porque, tipo, eu comecei a ler agora Sobre a história do... Do WoW Pra poder fazer vídeo de lore, né? Eu quero começar a contar a história Aí... Comecei a ler Eu falei Nossa, eu já falei muita merda nos vídeos, meu Senhor Ah, cara Às vezes o jogo ele também... Ele induz você a pensar coisas que... Que não são, né? É, porque eu lembro Eu lembro que nesse vídeo O Valen Valen falou alguma coisa assim Ah, eu me lembro de alguma coisa Não sei o que Aí ele chegou a falar alguma coisa de pai e filho E aí eu falei Ah, quer ver que o Jaden é filho? Eu falei Ah, eu já abracei a ideia, né? E aí já... Você não viu o cenário que... É... Que aparece o filho do Valen mesmo? Não, eu não lembro desse cenário Aí ele morre Você tem que ir lá pra... Pra exodar Cara, eu acho que eu não fiz esse cenário Ah, esse do... Ah, é Então é isso mesmo, aí É, mas aquele não era o que o Jaden Aquele vermelho que bate lá não é o que o Jaden? Não Aquele é o filho do Valen, então? É, filho do Valen Então eu falei certo Na verdade, o que o Jaden Ele... Ele se sequestrou Ah, ah... Se sequestrou Ou, tipo... Se produziu Tipo, ah, vem comigo que você vai ser boladão Entendi Aí... O filho dele foi Né? É, então E acabou traindo Aí ele mandou ele atacar a Izodai E quem tava lá era o Valen Entendi É Ah, então eu falei certo Achei que eu tinha falado errado Não tem um alvo Cara, o cenário é bonito, hein? O... Cara, uma coisa... O mapa do WoW em si, velho É muito louco Agora eu tô enfrentando o Kegorath Aqui, que parece o que o Jaden Que parece com o filho do cara também É tudo uns bichos vermelhos Drainay vermelho É, porque... Porque meio ou mal Os Drainays foram um dos primeiros seres Assim, né? E eles é que Começaram também a... Os Drainays é aqueles High... Highborn lá, né? Highborn É os primeiros elfos noturnos do... É, os primeiros Night Elfos Porque, tipo, quando o... Quando o... O... Como é que fala? Os Titãs chegaram em... Sabe aquela guerra dos anciãs Que teve lá? No começo Bem no começo mesmo Que juntou Elemental Usou todo mundo Pra poder lutar Contra a Legião Ardente Sei Então, nessa época aí Já tinha os... Os elfos Os Highborns Aí... Essa... Quando acabou Essa guerra dos anciões Nisso A Zeroth já era uma... Era uma pangeia ainda Aí, quando acabou Destruiu a fonte da eternidade Que era a fonte de energia Dos Highborns E aí a fonte da eternidade Explodiu E fez surgir Kalindor Eastern Kingdom Então, cara Você... Tá ligado Na Dungeon Do Cataclismo Que mostra justamente Esse momento Sim Sim, sim Do Illidan lá, né? Aham Pode crer, mano A história do Will é muito foda Cê é louco E... Mas assim Os Drainets O que eu tô falando Tipo É muito antes de Azeroth Tá ligado? É porque eles eram de outro planeta Cê fala? É porque... É, né? Sim, é É É, faz... Faz sentido Suas almas manterão as chamas da forja das almas acerta Ô, rapaz Felipe Game Deu um follow aí no canal Muito obrigado, mano Seja bem-vindo Tamo aqui fazendo um cenarinho de... Para liberar as ilhas partidas O Radiger mandou nós pra essa treta aqui contra a Legião Cara, é muito bicho, velho Pô, volta sim, velho Tá muito bom o jogo Cê já pegou... Chegou a pegar o Legion ou... Ou parou antes em... Em Draenor? Warlords of Draenor Mano, tem uns portais aqui pra fechar agora Ah, cê parou na raid do Gul'dan, cara Cê tá na minha frente ainda Cê tá bem Volta que logo logo vai entrar a nova expansão, hein Eu ainda nem tô fazendo raid direito Tipo, eu tô subindo meu e-level Deixa eu mostrar quanto que tá 847 Esse aqui é o meu primeiro char no level 110 também Pode-se dizer que eu sou o noob dos noobs Eu tô conhecendo as coisas agora Ah, agora tem a raid... A raid como é que chama? Antouros Você não deve ter feito Antouros ou fez Antouros é a do Gul'dan ou... Não, Antouros é a última raid do Gul'dan Da expansão, né Então, ela veio depois dessa do Gul'dan? É, é aqui em Argos, ó Ah, da hora Tentar fechar o portal Boa Temos que fechar os portaisinhos aqui Cara, eu jogo no Nemesis e no Azralon O Nemesis eu tenho meus ali e o Azralon eu tenho o... Eu tenho o Zordinha O Zordinha Que também não tem nenhum level 110, infelizmente Tô querendo botar o meu Druida no 110 Não fiz nem a do que o Jayden, pode crer Também não Sim, eu tenho... Eu tenho Horda e Ali É porque assim, eu jogo o WoW faz muito tempo Aí, eu já joguei em Guild da Horda e em Guild da Ali E sempre quando eu volto eu faço alguma coisa diferente E aí acabou que eu fiquei com todos os personagens, entendeu Eu nunca fui desses caras que escolheu uma facção e fiquei pra sempre nela Também não tem nada contra quem gosta de fazer isso, mas... Eu curto todas as raças, acho bem foda O Mago Hunter na Ali? Que level? Você já tem algum ou vai começar do zero? A voz do Willian é muito louca A voz do Willian, abriu uma aspas aqui É a mesma voz do Puba É o mesmo dublador? É Para só Pior, velho, que da hora Eu nunca tinha pensado nisso não, mano Mas é É igual os caras que dublam League of Legends Pode crer, os caras pegam um dublador e fazem voz de vários personagens Ah sim, a Mise é... É a... Aquela do procurando mesmo É... A Dolly Dolly, sei lá Dolly O Priest eu tenho... Eu tenho um na Horda Que tá da level 100 e ele é disciplina Vamos chegar aqui nesse malucão Que é ele que a gente tem que descer a porrada Olha a legião Que tá aqui, velho A treta é forte aqui, hein? 890, mano Ô, cola no Discord nosso aí Que aí a gente acha um jeito de jogar junto Ontem eu fiz um... Ontem eu fiz uma... Uma live com o pessoal do Discord lá E a gente ficou fazendo raid mítica Raid não, é Dungeon mítica Raid normal Tá certo que a gente não conseguiu terminar Mas foi legal pra caralho Portal utilizado Eu tô seguindo o bonde aqui Mas eu acho que não é pra cá que eu tenho que ir Eu tenho que vir nesse portal, né? É, ali mesmo Ah, lá no Discord tem gente que joga D3 também Preciso de um alvo A primeira vez que a gente faz cada cenário É uma... Uma sensação única, velho Muito bom Quando eu acabei de pegar o Legion Eu fiz aquele cenário do Varian morrendo Cara, que foda Entendi, entendi É, então, mano Tem que ter uns magos O esquema é você ter um de cada classe O ruim é que hoje em dia Tá muito foda o par de DPS Você tem que upar com um amigo Senão você não consegue Você não consegue achar Dungeon, sabe? Aí tem que ficar fazendo quest mapa Que nem um retardado Ah, demorou, demorou Eu tenho... Eu tenho um Hunter aqui na Ale também Tem o... Aí tem mais dois low level Que é bem low mesmo Level 12 Mas qualquer coisa A gente arma de jogar junto O Lucas que tá na cal comigo aqui Ele tem um mago, velho O mago dele é absurdo de forte Sim, exatamente Essa que é a treta do mago Pelo menos os que tem spec De, por exemplo, druida Você vai upar Você pode... Tá faltando healer? Opa Tá faltando tanque? É nóis Aí você bota um mago É só Mago e o Warlock Puta que barulho Mago e o gelo tá... Tá OP Você usa de fogo, né, o Lucas? É, eu uso o mago Fire Porque eu me divirto mais Mas o de gelo tá forte Mas o de gelo tá forte, sim Entendi E o Arcano também Eu vejo bastante gente jogando com ele Falando que tá muito bom A mago é roubado, né, velho Não tem como Todos... Ah, sei lá, velho É tudo overpower, essa porra DK Eu tava vendo o cara numa live Jogando de DK O Daora Show Que chama a live dele O cara é muito gente fina Ele me ajudou a tirar umas dúvidas Aqui da Twitch É... Mano Ele tava jogando de DK O DK dele é monstro, velho Tava fazendo uns bagulho lá em Ergo Sossegadão Bom, o que que eu tenho que fazer aqui? Cheguei no topo do mundo aqui, velho E agora, José? Ele era Frost Ele era Frost Aí, faltou uma bomba pra plantar Ficou faltando uma no andar de baixo Lá, com sacanagem Ó, que zoeira Como que eu desço lá mesmo? Acho que isso aqui Esse aqui é um portalzinho Pra ficar andando de andar pra andar, né? Vamos ver Não é nada Meu irmão tá no PC Daqui a pouco eu logo Beleza, cara Aí se você quiser vir pra nossa guild Se você não tiver guild também Essa aqui Avengers of Asgard Seria bacana É, faltou essa aqui Só pra plantar Cara, eu jogo um monte de coisa, velho Eu jogo praticamente todos os jogos da Blizzard Só StarCraft que não E jogo Fortnite Tô jogando também Ah, eu jogo bastante coisa Se for no meu canal no YouTube lá Você vai ver o tanto de parada que tem E agora, José? Pra onde eu vou? Tem que matar esse Metamorphs Metamorphs Meta... Me... Mephistrof Tá aqui o danado Tá aqui o danado Cara, a vida do cara é infinita, mano Vou ficar aqui duas horas matando esse maluco Tô ficando de tanque, cara Porque eu curto muito jogar de guerreiro tanque Eu tenho um pala na horda também Que eu faço tanque Ó, acabou o cenário Lindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá, aí está você Oh, yeah Eu tenho preocupado de ter ativado as bombas cedo demais Hum, engraçadão Mas uma grande ameaça boa sobre nós O mestre da legião ainda tem muitas cartas da manhã Mano, cheguei nas Ilhas Partidas, velho Que felicidade Mas é fundamental usá-lo com sabedoria O que tem pra fazer aqui, Lucas? Cara, aí tem mais quest mundial pra fazer Aham, que dá? Dinheiro? Ah, a maioria da itens Tá, e artefatos Alguns, relíquias também, mas Isso mundial é mais disso mesmo Entendi Não consigo aceitar a quest do maluqueiro aqui Ô, irmão Registro de missões está cheio Ah, vamos ter que apagar umas missões aqui Mascote de batalha Abandonar Não gosto de mexer com mascote mesmo? Aprovação da bravura 199 mil, beleza Putz, pior que Vou fazer essas missões aqui Depois eu pego outras Mas, galera Olha aqui Tem bastante quest mundial mesmo, velho Olha o tanto Aqui tem tipo bosta, tá ligado? Que os caras ficam matando junto, é isso? Tem alguns Ou é tipo Argus que Em Argus que tem isso? Em Argus tem uns que Precisa de mais gente e tal Se bem que a galera hoje em dia Tá bem forte Não precisa mais de tanto Entendi Aí tem alguns sim Demorou, mano Demorou Bom, galera É isso aí Chegamos aqui nas ilhas partidas Então é mais um passo Pro nosso guerreirinho Que tá ficando forte De pouquinho em pouquinho O bichinho tá ficando gigante Beleza? Lucas, quer dizer As últimas palavras do vídeo Valeu aí, galera É nóis Beleza